Deus de maravilha, Deus de glória, Deus de poder, mais uma vez, Senhor, nós colocamos diante a Tua face, a Tua presença, para juntos, ó Pai, em uma só voz, em uma só fé, clamar e orar ao Senhor, para mais uma vez, Senhor, da glória, reconhecermos que só o Senhor pode, que só o Senhor faz, que só o Senhor determina, que somente o Senhor tem autoridade para fazer e desfazer, para mandar e para desmandar, ó Pai, e mais uma vez, os nossos corações estão abertos a Ti, mais uma vez, meu Deus da glória, a nossa vida está entregue em Teu altar, mais uma vez, Senhor dos exércitos, nós estamos reunidos aqui, meu Pai, com um só propósito, com um só objetivo, meu Deus da glória, objetivo esse de buscar a Tua face, objetivo esse de buscar a Tua presença, meu Deus da glória, e a Tua palavra diz no livro do profeta Jeremias, que o Senhor é o Deus que sonda, aleluia, o coração dos seus, então que a partir de agora, meu Deus da glória, o Senhor possa sondar o nosso coração. Quem está feliz com a Jesus, diga glória a Deus, abra comigo no livro dos salmos, estamos hoje no encerramento de esta festa, com o tema, o Senhor, teu Deus é contigo, aleluia, salmos de número 125, salmos de número 125, glória a Deus, salmos de número 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos em iniquidade, faz bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quando aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, deva alusar o Senhor com os que praticam a homenagem, paz haverá sobre Israel, eu quero enfatizar com você o primeiro verso que nós temos, os que confiam no Senhor serão como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre, muitas pessoas perguntam o segredo desta igreja, está lotada todos os dias, e o segredo de estarmos completando hoje 11 anos de existência deste ministério, é porque aqui tem a presença de Deus, e nós confiamos unicamente em Deus, e foi a confiança desta igreja em Deus, a fé do nosso pastor, a fé da nossa liderança, que fez com que a nossa igreja estivesse hoje completando 11 anos, e você pode dar glória a Deus por esta vitória, aleluia, então ainda de pé, coloque a píblia na sua cadeira, e só quem veio adorar a Jesus vai adorar comigo neste momento, amém? Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador, Não existem prisões que contenham a voz, não existem prisões que contenham a voz, e quem te adora sei, adorar é o que sei, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador, e não existem prisões que contenham a voz, Deus está neste lugar, cante comigo, adorador, aleluia. Adorador, é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me mudou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu e se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu me encolhar no mais profundo mar, nunca poderé me ausentar do teu olhar. Cante isso com força, cante! Tu és o Deus que me soltas. Tu és o Deus que me... Não tenho todas as respostas, não tenho todas as respostas. Mais de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. E nada pode calar uma dor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. E nada pode calar na adoração desta igreja. Aleluia! Não existem frisões. Não existem frisões que contenham a voz. E nada pode calar na adoração desta igreja. E nada pode calar na adoração desta igreja.